Olá meus amores hoje vai ter receitinha maravilhosa aqui no canal eu vou fazer para vocês um bolo de cenoura sem glúten isso mesmo sem glúten sem leite sem lactose né é um bolo de cenoura maravilhoso para quem quer comer um bolo de cenoura e não pode comer o bolo com farinha de trigo pois esse bolo é maravilhoso almoço atrás ó então gente antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ative o sininho para você receber as notificações aqui do canal Maracaprio culinária e dicas isso mesmo bora lá receitinha desse bolo de cenoura sem glúten maravilhoso fofinho gostoso cresce que é uma beleza eu amo vocês beijos da Mara amores bora lá fazer o nosso bolo de cenoura sem glúten e sem lactose isso mesmo bom o que que nós vamos precisar uma cenoura grande gente o segredo do bolo de cenoura é não é colocar tanta cenoura basta uma cenoura média uma grande já tá ótima olha tem uma abelha aqui ó um marimbondo vocês estão vendo deixa ele ali olha uma cenoura grande picada vou colocar aqui no copo do liquidificador vocês vão ver que fácil que é esse bolo ele tá aqui gente marimbondo deixa ele aí vai participar da receita uma xícara de chá de açúcar a minha xícara de 230 ml 230 ml 4 ovos 100 ml de óleo uma colher de sopa de margarina aqui eu tenho o fermento para bolo e três xícaras de chá de fubá de fubá isso mesmo fubá vocês vão ver que bolo de cenoura maravilhoso bati tudo muito bem agora vou ligar o liquidificador e vou acrescentar o fubá gente eu esqueci de um detalhe de colocar 100 ml de água vai água é isso mesmo ó água lá e vou colocar o restante do fubá agora vou agora eu vou continuar batendo gente bati tudo muito bem agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento vou colocar o fermento tá lá dentro ó uma colher de sopa ó lá dentro vou dar uma misturadinha e vou colocar um pouquinho para bater tá agora eu vou ligar para bater gente é só uma misturadinha tá agora eu vou colocar na forma aqui eu tenho uma forma untada com margarina e e nós vamos colocar essa massa aqui ó gente eu vou colocar em forno pré-aquecido em 200 graus por 35 minutos daqui a pouquinho eu volto com vocês amores olha esse bolo de cenoura é sem glúten como ficou lindo agora eu vou fazer uma cobertura de vó vocês vão ver que cobertura fácil de fazer gente é muito fácil tá já 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 eu volto com a cobertura ali olha que bolos mais lindo agora eu vou fazer uma cobertura bem simples aqui ó tem uma colher de sopa de margarina e aqui eu tenho Chocolatado, pode ser Nescau Toddy que eu estou usando Eu vou colocar aqui, ó Uma Duas Três Quatro E vou colocar Duas colheres de sopa De açúcar Que eu ainda vou pegar ali, que eu não peguei E vou colocar aqui, ó 50 ml de água E mais Duas colheres de sopa de açúcar Que eu vou colocar aqui, tá Coloquei o açúcar Aqui, ó, agora eu vou levar No fogo Para dar uma fervida e dar uma engrossadinha Depois nós vamos jogar a caldinha Por cima É calda de vó, que é chamada isso daqui Então já já eu volto Para mostrar o ponto da calda Calda de respeito, olha só Depois que abrir fervura Você deixa mais ou menos uns sete minutos Aqui, ó Ela está bem grossinha Agora eu vou desligar E vou jogar no bolo Ó Desliguei Agora eu vou colocar no bolo Olha que bonita Linda, né? Gente, agora eu vou colocar na cobertura Olha só Gente, olha que lindo Agora eu vou deixar secar um pouquinho Para a gente cortar esse bolo Que maravilha Olha só Amarelinho, né? E nem precisou colocar muita Como é que eu falo? Cenoura E o fubá também, né? Ele é amarelinho Vamos pegar aqui um pedaço Olha só que delícia Gente do céu Vamos ver Gente, que delícia Que maravilha Muito gostoso Gente Uma delícia Você tem que fazer Simplesmente delicioso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijos Da Maracape Eu amo vocês Obrigado Eu amo vocês